Eu queria pedir e lembrar a todos que no próximo domingo é o primeiro domingo do tempo do advento. Então o ano da igreja acaba hoje e acaba nesta semana. Domingo que vem é um ano novo da igreja e é o primeiro domingo do advento. Então vocês vão ver que as cores litúrgicas mudam, será o roxo durante o tempo do advento. Os cantos todos vão mudar, vai mudar todo o enfoque das leituras, porque nós vamos estar começando um novo ano da igreja, o tempo do advento. E também no domingo que vem, às 5 da tarde, nós reiniciamos o nosso curso bíblico e vamos refletir sobre os evangelhos da infância de Jesus. Como o Natal vai falar de Jesus nascendo, o nascimento de Jesus, nós vamos refletir sobre por que o evangelho de Lucas e Mateus falam da infância de Jesus. Marcos não fala da infância de Jesus, João também não. Quem fala de Jesus criança e do nascimento de Jesus são Lucas e são Mateus. E o ano que vem, que começa domingo que vem, o ano litúrgico, é o ano chamado ano A, em que nós vamos ler o evangelho de Mateus. Esse ano nós lemos o evangelho de Lucas. Agora vamos ler o evangelho de Mateus. Então domingo que vem é o primeiro domingo do tempo do advento. E às 5 horas, quem chega para a missa das 6, quiser chegar antes, às 5, vai fazer então a reflexão bíblica durante esse, pelo menos, 3 domingos do advento, sobre a infância de Jesus. Eu pedi muito nessa missa hoje, agora nesse momento de oração, que vocês nunca se cansem de vir à missa. Venham sempre. Olha, o Fabletti veio à terceira missa hoje, não é Fabletti? A Regina, a segunda? Não, o primeiro. O Fabletti foi à terceira. Então ele me ouviu três vezes hoje. Cansou, não é Fabletti? Você sabe que cada vez que a gente lê o evangelho, Deus fala para nós uma coisa nova. E para tirar de nós o desânimo, tirar de nós o cansaço, tirar de nós, e hoje o Papa Francisco falou com muita força, nós estamos vivendo a epidemia de intolerância. O mundo está vivendo uma epidemia. Não é de zika, nem de chikungunya, nem de dengue, que nós precisamos tomar cuidado. Mas nós estamos vivendo uma epidemia de intolerância. E isso é muito sério no mundo que nós estamos vivendo. Então nós temos que estarmos atentos, porque o remédio para a intolerância é o amor. É esse amor da realeza de Jesus, que é o amor que supera todas as barreiras. O evangelho de hoje, vocês levem esse coletinho para casa. Não deixem aqui não, leiam depois a mensagem, Cristo Rei Misericordioso, do Dom Aldírio Pedro Scherer, nosso arcebispo. Mas leiam esse texto do evangelho, reflitam muito sobre ele. Está mostrando que aquele que recebe de Jesus a palavra, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, é um amaldiçoado, um evitado, um castigado, um afastado. As autoridades zombam dele. Aqueles que se achavam próximos de Deus, zombavam dele. E aquele que era o mais afastado, que era inatingível, é aquele que diz, lembra-te de mim, no teu reino. E que recebe de Jesus, essa palavra tão bonita. Hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus rompe toda a intolerância. Nós estamos vivendo essa epidemia de intolerância. De intolerância de gênero, de intolerância de etnias, de intolerância... E hoje é o dia da consciência negra. De todos os tipos de intolerância. E talvez a intolerância maior que a gente vive, é a intolerância social. É a intolerância com os mais pobres. A intolerância com as pessoas mais difíceis. Como a palavra de Deus tem que nos ajudar a transformar um mundo que vai ficando cada vez mais intolerante. Que essa palavra do Papa Francisco, a luz do Evangelho de hoje, nos ajude e nos fortaleça muito a sermos pessoas mais humanas.